A CIDADE NO BRASIL Coragem, então. Você sabe que o Hércules conversa com as estrelas? E também é ele que protege a constelação do Cupido. E ele também é uma constelação. A constelação do Hércules. Deus, se existe, existe em nós. Será este Deus bom? Terá a ele as respostas? E o Juliano deixou um seguro de vida, você acredita? Mesmo? Em arquitetura, a curva é para pouco. Como é que ele falava? Cuidado, na curva a gente derrapa. Coisa, derrapou feio. Tiago, não fala assim. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Para sempre. Para sempre. Para sempre. Virei as figurinhas. Agora são todas minhas. Não vale, você roubou. Roubei nada, Atal. Devolve minhas figurinhas. Não roubo nada. E o que é o amor ou a parada amizade? Sem amizade não existe amor de amor. em comparação, sem amizade não existe amor de amor. Viciar o amor! Você não tem mais filhos! Mãe salença!